E aí pessoal, vamos falar da tal cartilha que todo mundo quer nos colocar na segunda divisão e também de uma previsão que eu fiz, que eu recebi um sonoro deboche da turma. Eu vou conversar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes fique com esse recado que é pra você que está precisando de renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa? Só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional e lá tem uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. Pra comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional pra começar a trabalhar ainda hoje. Gente, tudo que mais se gosta de dizer é que o Grêmio está fazendo a cartilha da segunda divisão. Todo mundo fala. Todo mundo diz. Ah, porque o Grêmio mandou um padre e o Inter mandou um padre em 2016. Porque o Grêmio demitiu o Maicon e o Inter demitiu o Dalesan. Gente, essa narrativa, todos os dias o Baldasso lembra a narrativa nos Donos da Bola. Todos os dias o maior representante colorado aí da imprensa faz essa lembrança, coloca isso como sendo uma coisa ponderada, colocada. Aí ontem eu resolvi, nos Donos da Bola Rádio, olhar pro Baldasso e dizer o seguinte, Baldasso, o Grêmio vai chegar na frente do Inter. O Cuiabá, duas rodadas atrás, estava brigando com o Grêmio, ganhou dois jogos e passou do Inter. E aí? Aí veio o deboche. Aí veio o deboche. O que que o César bebeu? Onde é que tá escrito? Onde é que tá escrito? Da mesma maneira que é muito simples comparar Alpargata com Girafa, quando se faz essa relação da tal cartilha que o Grêmio tá seguindo, que eu já vi muitos gremistas, inclusive, abraçados na tal cartilha. Porque o futebol é coincidência a todo tempo. Quando ganha e quando perde. A manifestação no CT teve no Inter também. Mas quantas manifestações o Grêmio já fez, claro que não tão violenta, mas quantas manifestações o Grêmio já fez e não caiu? Quantas? Quantas vezes já se demitiu jogadores e não caiu? Tem. Essa relação não existe. O Grêmio tem uma premissa que o Inter não tinha. O Inter era num clube que tava quebrado. O Grêmio é um clube que tem dinheiro, que não tem salários atrasados, que não tem dificuldade. E aí? Isso não serve pra cartilha. Isso não serve. E quando se colocou a questão da tabela e da relação que nós vamos ter de um novo campeonato a partir de domingo, por que não dizer que o Grêmio vai tirar os tais pontos que tem pro Inter? Vocês não se dão conta. O Grêmio tem 16 pontos, tá? O Inter tem 23. O Inter tem dois jogos a mais que o Grêmio. Um jogo a mais que o Grêmio, desculpa. Um jogo a mais que o Grêmio. É, 23 a 19. Ah, mas é impossível. Por quê? Porque o Grêmio está afundado. Porque o time do Grêmio não existe. Com base no quê? O Grêmio tá tentando se reconstruir. Eu não tô aqui passando a mão na cabeça dos absurdos que foram feitos pro Grêmio chegar nessa situação na primeira rodada do segundo turno. Não, não tô. Não tô. Pra mim é um absurdo. Só que, já que o campeonato ficou pequeno pra Grêmio e Inter, então nós vamos jogar esse campeonato aí. Que, inclusive, nos últimos anos a gente tem se salvo pelo próprio Inter. E esse ano nós vamos nos salvar pelo próprio Inter também. Não pensem vocês que essas relações de deboche ou essas coisas assim, elas não têm, muitas vezes, também no aspecto motivacional, algo que possa ser contaminado. O Grêmio precisa, sim, de um ambiente melhor e o Grêmio tem, no domingo, muito cedo, a chance de ganhar o jogo e começar a viver um outro momento. São 20 jogos. No caso, 21 do Grêmio. 21 jogos. Dois muito duros. São os atrasados. O jogo com o Atlético Mineiro fora e o jogo contra o Flamengo em casa. Os dois melhores times do campeonato. Tudo isso eu entendo. Só que o Grêmio tem, sim, 21 jogos. E em 21 jogos o mundo acontece. O mundo acontece. Se o Grêmio conseguir fazer perto de 50%, o Grêmio sai da segunda divisão. Se o Grêmio fizer 60%, o Grêmio está na frente do Inter. Porque o Inter não vai fazer 10 vitórias como fez no ano passado. E aí? E por que tem insanidade em uma manifestação como essa? Por que que essa insanidade, ela pode ser a todo momento tu comparar o Argel com o Filipão e achar normal? Ah, mas o Grêmio demitiu um técnico emergente, que foi o Thiago Nunes, e demitiu o Argel. O Inter demitiu o Argel, então isso é muito parecido. Por quê? Todos os times que têm dificuldade no campo demitem treinadores. Ah, o Inter demitiu o Falcão naquele ano e o Inter demitiu o Renato, dois ídolos. O que que tem a ver? O Inter vai ter o Falcão algumas vezes, o Grêmio vai ter o Renato outras tantas. Essas relações de cartilha que criam a narrativa de que o Grêmio afundou, entrou num buraco e não sai mais? Vocês acham que isso de fato agrega algo? Não, não agrega. Nada. Porque, por exemplo, levar um padre pra rezar se leva todos os anos a toda hora. Não é porque o time tá em crise que tu levou um padre pra rezar. Tem gente, por exemplo, pra quem não conhece o vestiário, dentro do vestiário normalmente tem muitas manifestações religiosas em todos os vestiários de todo o país. E não é porque o time tá caindo que se tem uma santa no vestiário. E essa relação, às vezes, ela vai entrando e vai, de fato, incomodando demais. Por quê? Porque tu não consegue, muitas vezes, respirar. Tu tá sempre sob pressão. Tu tá sempre apertado. Tu tá sempre achando que tudo que tu tá fazendo tá errado. E os jogadores absorvem esse ambiente. Eles sempre vão abraçar esse ambiente. E aí, quando tu olha, diz o seguinte. Então tá. Vocês querem a discussão? Vamos ter a discussão. O Grêmio vai chegar na frente do Internacional. Porque o Inter não tá afundado em nada. O Inter não tem cartilha. O Inter é todo... Tá tudo bem no Inter. O Inter tem sete pontos a mais que o Grêmio e um jogo a mais. Essa é a realidade hoje. E aí, tá escrito que o Grêmio não pode chegar na frente do Inter. Por quê? Porque o Grêmio tem a cartilha e já está rebaixado. Não. Não caiam nessa. Não entrem nessa narrativa. Não aceitem essa narrativa. O campeonato recomeça agora. O Grêmio tem alguns times pra passar. É verdade. O momento não é bom. Não é bom. Só que se a gente puder abraçar. E se a gente puder entender. Que não é hora de entrar nessa de já caiu. Nós vamos tentar fazer algo bom para o próprio Grêmio. Tá criado o desafio. Vamos chegar na frente do Internacional. Vamos sair da segunda divisão. Vamos recomeçar o novo trabalho. E depois que acabar... Bom, aí a gente pode fazer a meia-culpa e criticar quem tiver que ser criticado. E muitos precisam ser criticados. Mas não agora. Não agora. A hora é de levantar a bandeira e dizer o seguinte. Tá criado o desafio. Nós vamos sair. E nós vamos também passar do Internacional. Me cobrem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E nós vamos fazer a meia-culpa. E nós vamos fazer a meia-culpa. E nós vamos fazer a meia-culpa. Obrigado.